Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos ensinar os números de 1 ao 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 números, 7 bichinhos que agora vão fazer um show espetacular. Confira na tela. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti